Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, do DJ Uber Boa Tô pronto pra qualquer parada Brota na reta, limão, vai ficar fudir Tropa do pai tem coleção de maçarim Daqui do alto, avisto, rio, tô de boca, o som da rajada Bloqueada, pitada, que não morra, é só PC Final de semana de rolê com carro, bicho As piranha dora, que é se envolver com o bandido Escutar o som da rajada Bloqueada, pitada, que não morra, é só PC Final de semana de rolê com carro, bicho As piranha dora, que é se envolver com o bandido Escutar o som da rajada Bloqueada, pitada, que não morra, é só PC Final de semana de rolê com carro, bicho As piranha dora, que é se envolver com o bandido Escutar o som da rajada Tô pronto pra qualquer parada Brota na reta, limão, vai ficar fudir Tropa do pai tem coleção de maçarim Daqui do alto, avisto, rio, tô de boca, o som da rajada Bloqueada, pitada, que não morra, é só PC Final de semana de rolê com carro, bicho As piranha dora, que é se envolver com o bandido Escutar o som da rajada Bloqueada, pitada, que não morra, é só PC Final de semana de rolê com carro, bicho As piranha dora, que é se envolver com o bandido Escutar o som da rajada Bloqueada, pitada, que não morra, é só PC Final de semana de rolê com carro, bicho As piranha dora, que é se envolver com o bandido Escutar o som da rajada